Muito bem, diretamente da sala de Tônio Carvalho, um dos grandes fazedores de talento, eu não diria fazedores de talento, mas além de Tônio identificar os talentos para a TV Globo de televisão há muitos e muitos anos, ele burila, ele faz, ele esmera esses talentos, esses talentos que vão para novelas, minisséries, apresentadores. Mas Tônio é uma escola há muito tempo, a gente falou assim, bom, vamos falar de quê? E o Tônio falou, olha, vamos falar de alguma coisa da minha vida, da minha vida como diretor, enfim, vamos falar sobre a vida, a vida de um camarada que trabalha essencialmente com a arte. E trabalhar com arte nesse país é muito complicado, né Tônio? Principalmente quando você fala muitos e muitos e muitos anos, parece que eu sou pré-histórico, Não, olha só, pré-histórico não, eu vou explicar por que eu fiz essa introdução, olha que legal, aí já entra o lado do diretor, Tônio, já me dirigindo, mas tudo bem, eu deixo, eu sou benevolente e sou humilde, porque eu conheci Tônio no ano de 1998, quando ainda existia a Tia Guta, para quem não sabe, Tia Guta era uma pessoa maravilhosa que ficava em frente à emissora, para quando o Tônio fazia a oficina, o Tônio, ele tinha, vou dizer como é que... Foi em 98, não era antes não? Antes um pouquinho, antes um pouquinho. Antes um pouquinho, antes é. Olha, ele já está me corrigindo, viu? E o Tônio... Você não fez oficina lá na Divina Providência? Fiz, fiz. Então, aquilo lá é em 91, 92. Caramba, Tônio, está lá, a gente está ficando velho. Não sou eu que tenho, Tônio, há muitos, muitos anos, você também. Você também, criador. E vou falar uma coisa, sabe como é que eu conheci Tônio? O diretor falou assim para mim, ó, você vai chegar lá, vai procurar, toma essa cartinha, procura o Tônio Carvalho. Aí eu procurei o Tônio, cheguei lá, o Tônio estava vestido, lembro exatamente como ele estava vestido. Uma calça jeans, daquelas bem pomposa, com um cintinho, uma camisa azul listrada, muito bonita, os cabelos assim, né, tudo bem penteado e tal. Falei, pô, o cara... E um óculos escuro importado. Falei, pô, o cara, meu irmão... Óculos escuro importado. Tu está mal, não. Não, óculos escuro... Não, não tem que ter óculos escuro importado. Imagina, cabelo penteado, mas... Não, mas você era... Você fazia um... O cabelo estava mais escuro. Isso, isso. Agora já está grisalho, está ficando branco. Tem saudade, Tônio, daquela época? Não. Não. Mas assim, mas foram grandes, grandes pessoas que você conseguiu trabalhar ali, foi um momento bacana. Não, mas isso foi uma época e continua sendo, né? Claro. Quer dizer, então, evidente que é um prazer e um orgulho muito grande, eu sinto, sabe, muito orgulho de ver aquelas pessoas que na década de 90 estudaram comigo na oficina de atores, hoje em dia estão no primeiro time da TV Globo. Eu acho bárbaro, né? Hoje a gente poder apreciar o trabalho do Murilo Benício, do Murilo Rosa, do Rodrigo Santoro, do Eduardo Moscovis, da Camila Pitanga, da Letícia Espília, da Alessandra Negrini, da Regiane Alves, né? Tanta gente que passou pela oficina, né? É um prazer muito grande. E recentemente também é Marjorie Estiano, por exemplo, o Tiago Rodrigues, é tanta gente bacana que nem dá pra lembrar de todo mundo. Então, quer dizer, eu não sinto saudade daquela época porque eu continuo vivendo exatamente as mesmas coisas. Claro, de uma maneira diferente porque a gente vai se transformando, o mundo vai se transformando, a vida vai se modificando e a gente aborda as coisas de maneira diferente. É diferente. E outra coisa, Tônia, eu queria até fazer uma referência àquele momento porque outro dia eu fui entrevistar o Roberto Assaf e eu passei ali em frente. E aquele, a Divina Providência, a pedra fundamental daquela obra foi da minha bisavó, ela que fez aquela igreja, junto com os padres, ela era envolvida com o negócio de catolicismo. E um tempo atrás ela ficou cega e eu fui visitar, parece que tinha ali um lar de idosos, ela tava ali. E um belo dia, quando eu tava ainda na tua oficina, nós fazíamos ali as aulas lá atrás, eu fui visitar e ela falou, meu filho, você está numa dependência que a sua vovó ajudou a construir. Eu achei aquilo muito legal. E aí outro dia, visitando ali, circunstancialmente porque fui fazer uma matéria esportiva, eu olhei praquilo, tá muito bonita, bem iluminado, né? E eu lembrei do Tônia Carvalho, porque a sala ficava quase que em frente. E o trabalho naquela época da oficina, Tônia, era um trabalho assim meio artesanal, né? Você ia pegando as pessoas... Eu acho que de uma certa forma ainda é. Não, claro. Ainda é, porque evidentemente a gente é uma oficina de, não de formação total dos atores, a gente espera que os atores já tenham alguma formação teatral, que já tenham frequentado cursos. É muito mais. A gente tá trabalhando dentro de uma emissora de televisão, né? A gente espera que os atores já tenham algum tipo de trabalho anterior e que a gente venha adequá-los à linguagem de televisão, né? E não formá-los enquanto atores. Evidente que quando a gente trabalha essa adequação... acaba mexendo em uma série de... Estruturas que já viram... É, estruturas e de conhecimentos e desinformações e de informações equivocadas, né? Que a gente procura trabalhar. Eu digo que são quatro, cinco meses que correspondem a quatro anos fora daqui. Porque é muito intenso, é muito puxado mesmo, é um mergulho muito... que exige muito dos atores. Eles não apenas trabalham o dia inteiro aqui conosco, mas eles vão pra casa, de noite, eles têm que continuar estudando, têm que acordar cedo, voltar pra cá. Final de semana não existe, né? Isso é fantástico. Porque sábado e domingo, o material que eles levam é pra trabalhar, estudar e trazer na segunda-feira, porque a gente vai gravar, vai discutir, vai conversar, vai analisar. Então, não tem... Moleza. Não tem moleza, né? E na oficina, a gente, evidente que a gente ampliou bastante a ideia de oficina, né? Porque lá atrás, quando a gente começou, há 20 anos atrás, é apenas eu, sabe? E depois, aos pouquinhos, outros professores foram chegando. Era você e a Marluce? Não. Tinha uma outra senhora, tinha uma outra senhorita que... Um tempo trabalhou contigo, não tô lembrando o nome dela. Não, quem primeiro veio fazer um trabalho de corpo foi a Ana Kifuri, que continua conosco até hoje, né? Uma pessoa genial, que hoje em dia é uma grande diretora, sabe? É uma investigadora da prática teatral, das artes cênicas, muito séria. É uma estudiosa, é uma pessoa que não apenas lida com aspectos lúdicos, aspectos mais ligados ao corpo, mas é uma grande intelectual, uma grande pensadora a respeito de teatro e da prática teatral, né? E trabalha muito aqui na emissora, não apenas aqui na oficina, mas ela volta e meia chamada pra trabalhar com outras produções, é uma pessoa extremamente competente, né? E as pessoas foram chegando, o Renato Farias, que fez oficina comigo, foi meu aluno, e aí eu o convidei pra ser meu assistente. E tá aí até hoje, acho que ele fez oficina em 95, 96, tá aqui comigo até hoje. E várias pessoas, né, que passaram, por exemplo, a Silvia Morgenstern, que era professora de mitologia. Lembro dela. E que agora é um outro rapaz que tá dando aula de mitologia, que é o Alexandre Costa. O Jairo Bauer, durante muito tempo ele trabalhou conosco, dando um apoio às dificuldades, né, mais de... relativas a como se comportar junto à mídia, né, aos fracassos, aos sucessos, né? Dentro e fora da emissora, né? Dentro e fora da emissora, quer dizer... Então, é... e hoje, tecnicamente, nós temos melhores condições do que há 20 anos atrás, sem dúvida alguma, onde a gente trabalhava, na verdade, fingindo que todos aqueles... aquele aparato técnico que a televisão exige, fingindo que eles existiam e eles não existiam, né? A gente imaginava que existia uma câmera, não existia câmera nenhuma, né? E os atores brincavam muito. Então, imagina também que aqui tem um ator, né? Então, é uma brincadeira muito comum. Hoje em dia, a gente tem um estúdio. O equipamento que a gente tem não é um equipamento 100%, mas dá pra gente... Simular muitas coisas. Simular, é. E acaba sendo também artesanal, de uma certa forma, porque a gente não tem todos os recursos que seriam os recursos exigidos, né? Se a gente quisesse um belo de um acabamento. Mas como também o que a gente faz na oficina não vai ao ar, também não tem grandes problemas se as coisas não funcionarem tecnicamente tão bem. Mas eu já acho que se eu tivesse na oficina hoje, poxa, eu estaria assim na glória, porque quem fez lá, e era muito bacana porque essa coisa do improviso, do imaginário, se trabalhava muito, e quem vê hoje a estrutura, poxa, Tony, é assim, é um... Tu tá rindo, mas tu sabe por que tu tá rindo. É um ganho, assim, você tá falando assim, que hoje se tem uma estrutura muito violenta, muito bacana em relação àquela, né? É, com certeza, mas isso é um... você sabe que estamos no Brasil, né? Não. A gente mata um leão por dia. Claro, claro. A gente tem que estar provando coisas, né? Todo santo dia, né? É verdade. Então, você sabe que pra gente conquistar coisas... Tem que matar e morrer todo dia. Demora, né? Hoje a gente consegue uma coisa, no dia seguinte consegue outra, no terceiro já tem que dispensar uma porque é a outra, entendeu? E assim vai. E assim vai. É meio caranguejo, né? Dá dois passos pra frente e um pra trás. É um comedor de dama. Dá uma vez que eu entendo esse espaço do caranguejo, porque eu sou de um signo de caranguejo. Eu sou canceriano. Ah, você é canceriano. Então, como eu sou canceriano, eu entendo esse vai pra cá e vai pra lá, né? Esse samba do crioulo doido, que é o samba do caranguejo, né? Me lembro até a música do Osvaldo. Caranguejo. Aquela música é muito bonita. Eu tive o prazer de ser teu aluno, um pouquinho que foi, um pouquinho de tempo que foi. E fui o único representante da oficina de narradores, que é uma outra história do Luiz Fernando Lima. Então, assim, a minha história na Globo é uma história bonita em termos, pelo menos, de aprendizado. Estou aprendendo muita coisa na emissora. E a emissora hoje, uma coisa que eu acho importante e que você pode ressaltar muito melhor, porque você é essa estrutura, você faz parte dessa estrutura, é o cuidado, o carinho que ela tem por não colocar o desavisado despreparado no ar. É, isso eu acho que é uma coisa, assim, fundamental. E a gente tem realmente essa preocupação, né? A gente, evidente que os atores jovens, quando eles chegam, eles têm, evidentemente, pela pouca idade que eles têm, não adianta a gente ficar esperando que eles dominem toda a prática de interpretação. Eles estão a caminho, né? Os próprios atores mais velhos estão a caminho, que dirá os mais novos. Com certeza, aprendizado constante. A gente sabe que o trabalho do ator, o trabalho do artista, ele não termina nunca. Você tem que estudar sempre. Você está sempre começando do zero, sabe? Até a hora de morrer, sabe? A gente está aprendendo. Você tem que estar aprendendo. Você pode estar no seu leito de morte. Você está aprendendo. No leito, está aprendendo. A luz pode não te favorecer, você dizer, deixa eu morrer desse jeito aqui, que a luz está melhor. É verdade. Então, quer dizer, é uma coisa assim que não tem jeito, sabe? E a gente, evidente que a gente tem uma preocupação, que os atores não sejam expostos, né? De uma maneira equivocada, né? No vídeo, e é claro que isso não é 100% garantido. É claro que existem sempre deslizes. Isso acontece, isso é natural, né? Porque você não consegue ter o controle absoluto sobre o que cada um vai render, né? Você pode perfeitamente apostar que tal ator ou tal atriz vai se dar muito bem. Quando não. A gente trabalhar e, de repente, dá uma ziguezira qualquer e vai mal, né? Isso é natural. Acontece. E o... Eu acho que hoje... Progresso também acontece. Você pensa que a pessoa vai... Mal, leva bem. E é um show, é um estouro, né? Então, é uma loteria. E, Tony, eu tenho um problema sério, que é um problema que... Até na época da minha oficina, você já tinha falado sobre isso. Que eu decoro muito mal. E conversando outro dia com o seu Lima, seu Lima Duarte, ele falava pra mim assim, Adriano, brincando comigo, evidentemente. Adriano, eu também não decoro nada. Eu vou na intenção. Eu falei, seu Lima, mas o senhor faz isso como ninguém. O senhor desenvolveu essa técnica. Eu não consigo fazer isso porque o senhor... Talvez o senhor nem saiba como o senhor desenvolveu, já desenvolvida a técnica. É interessante isso, Tony. Você já... Claro que já. Já teve atores que trabalham muito bem a intenção. O texto, ele quase que não coloca uma vírgula de capo, Mas, na intenção, ele consegue, inclusive, visualizar o texto. É interessante essa técnica, né? Não, eu acho que não é uma questão de técnica, não, viu, Adriano? Eu acho que é uma questão que passa por uma série de outras circunstâncias. Por exemplo, tem autores que não se importam que o ator improvise, que ele coloque... Caco, que ele vá só na intenção. Tem outros autores que exigem que o ator saiba o texto exatamente como ele escreveu, Vírgula por vírgula, entendeu? Então, não é uma questão de técnica. Eu acho que... Adaptação. Não, eu acho que não é uma circunstância, por exemplo, Como a circunstância de você, de repente, ter um texto que seja razoavelmente longo, né? E você ter a noção do que é que aquele texto está dizendo, o que ele quer dizer, quais são as intenções dele, o que está no subtexto, você pode ir, realmente, nessa fluidez do seu saber improvisar sobre aquilo que, aparentemente, não está decorado, mas que, no fundo, está. Porque você sabe exatamente quais são... Aí o direito, de repente, não corta, né? É, quais são os passos daquele texto. Agora, se você tiver um autor que não quer isso, não adianta. Você vai ter que se virar de uma outra forma. Até porque o diretor não vai brigar com ele, né? É. Agora, tem que ver também o seguinte. Lima Duarte tem quantos anos de carreira? 50, 60, sei lá quantos, né? Muita coisa. Você não pode comparar o momento de vida do Lima Duarte com o momento de vida de um garoto que está começando agora com 20, 20 anos. Completamente, claro que não. Ele, evidente que ele vai estar exposto de uma maneira diferente, né? Um Lima chega diante de uma câmera, dentro de um estúdio, ele está em casa, ele está completamente à vontade. Agora, um garoto que está entrando, que está começando, uma atriz, né? Aquilo tudo, aquela parafernália toda, é muito assustadora, sabe? É um compromisso muito grande. Então, é muito difícil que ele vá só na intenção, né? Só no improviso. Entendi. Entendeu? Ele vai se sentir mais seguro se ele tiver o texto decorado, sabido, ensaiado, estudado direitinho, né? Agora, dando uma quebrada e até uma vírgula no nosso assunto, vamos falar sobre cinema, que eu sei que você adora, que você gosta, que você curte. É claro que você curte televisão também, porque você faz trabalho na televisão. Agora, um cineminha é muito bom, né, Tony? Um cineminha em casa, no cinema. Eu adoro cinema. É, vamos ver aqui um filme. Vou pegar aqui. Ih, rapaz, entreiado. E aqui, essa cena que demorou uma semana para ser feita. Isso aí é Hitchcock, né? Cicose, Janet Leigh, né? É uma bela atriz, né? É, era, né? É a cena do banho, onde ela é esfaqueada, né? Pelo Tony Perkins. Junto com a tri, né? O momento, o balançar da mão com a faca vai meio que na... Se eu não me engano, no som do violino, né? Parece. É. Foi um pouco maldoso. Inclusive, ele botou câmeras por baixo e por cima. Tu lembra da cena, mais ou menos? Eu lembro, lembro. É uma cena belíssima. É. O que você curte, assim, quando você está em casa, quando você está curtindo o teu... Eu sei que você deve curtir muito cinema, muito teatro, mas o que você tem prazer em rever várias vezes? Você tem essa mania ou você, de vez em quando, não viu, está visto e não quer ver mais? Ou de vez em quando, você vai lá e vê de novo para ver? Eu vejo. Tem alguns filmes, assim, que são talvez 10, 12 filmes que são os meus, os filmes da minha vida, assim, que eu volto e meia... O 12, rapaz? Fala essa lista pra gente aí, Tony. Fala aí, agora eu fiquei curioso, hein? Tem filmes assim, por exemplo, eu amo a obra do Visconti. Eu adoro o cinema italiano. Então, a obra do Visconti é uma obra que eu revisito sempre. A obra do Fellini é outra obra que eu também revisito sempre. Eu gosto muito de musicais, então eu sou tarado por musicais. Julie Andrews. Eu adoro a Julie Andrews, acho ela maravilhosa. Ela continua na ativa, né? Continua, continua. Outro dia mesmo ela estava no programa da Oprah Winfrey. Como já mataram essa senhora, mataram ela pra caramba. Todo mundo fala, ah, já faleceu. Que nada, ela está vivíssima e trabalhando maravilhosamente bem. Ah, ela estava, estava ela, outro dia no programa da Oprah, junto com o Christopher Plummer e todos os que eram meninos no Noviça Rebelde, todos agora, evidentemente adultos, com família, filhos, etc. E ela, ela, outro dia o Carlos Taquete, trabalhando no Shoptime como apresentador durante, durante dois anos e pouco. O Taquete falou, Adriano, tem uma viagem, cara, que tu paga, que você vai naqueles lugares todos, é maravilhosa. Você já fez essa viagem? Não. Eu falei, mesmo Taquete, cara, olha, vale a pena cada centavo. Você chega lá e você, e engraçado, eles mantém todo aquele local, exatamente como o filme, porque virou um grande, um grande elo entre o filme e a questão também envolvendo o turismo da localidade. E aí você tem canecas, filmes, DVDs, roupa. Salzburgo, né? Exatamente. Aquela primeira sequência. Mas o Noviça Rebelde não é o musical que eu mais gosto, não. Ah, então qual é? Fala pra mim. Eu gosto mais de Hair. Eu gosto muito de Cabaré. Eu gosto muito de... Como é que é? Hair é maravilhoso. Hair é maravilhoso. Hair é maravilhoso. Não apenas no teatro, mas o filme que o Milos Forman fez, é maravilhoso. Gosto muito de Billy Elliot, que eu acho um filme lindo, lindo. E agora, inclusive, tá no palco lá em Londres, em Nova York. Você, de vez, quando viaja pra, quando tem um tempo, logicamente, de férias, você viaja pra, sei lá, pra passear e também pra curtir. Vai na prova aí. É muito difícil. Jura, Tony? Eu consegui viajar pra passear. Muito difícil. Eu sempre... Dá uma escapadinha. Vai fazer um negócio e dá uma escapadinha. É muito difícil. Eu, na verdade, passeio a minha vida inteira mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Eu não sou daquelas pessoas que veio ao mundo a passeio. Não sei se felizmente ou infelizmente, entendeu? Mas eu gostaria de ter passeado um pouco mais. Mas então a gente convive da mesma sintonia. Porque eu acho assim, pra mim, passear é estar trabalhando naquilo que eu amo e que eu gosto. Então eu já tô passeando. Quando eu vou no Engenhar um jogo, pra mim já é um passeio. Pode ser América e lá vai fumaça. Eu tô lá, sei que o América tá sendo dizimado, coitado dos americanos. Mas fala assim do América, né? Mas o América é um grande time. Não, não. América e lá vai fumaça. Lá vai fumaça muito fruto. Lamartine Barba vai pular na sua cabeça, hein? Fala aí, Lamartine. Tem a Ibi Barroso aqui. O Flamengo, né, Tony? O Flamengo é uma paixão. Eu não sabia, rapaz. Como é que pode? Pra você que tá indo pro lado da telinha, o Tony é rubro negro e conhecedor das coisas do Flamengo. Eu já, se eu morresse hoje, fulminado aqui, eu não saberia. Mas muita gente acha, dizia assim, Tony, você gosta de futebol? Tony, você é torcedor? Já valeu uma entrevista. Ele falou, qual é o problema? As pessoas votulam. É que eu acho assim, porque como eu sou uma pessoa ligada à arte, ligada ao teatro. Não pode, não pode. Aí imagina uma pessoa sensível, uma pessoa delicada, uma pessoa educada, uma pessoa que... Fui tratada pão de ló. Não, não fui tratada pão de ló. Uma pessoa que teve uma boa educação. Não, claro, claro. E como é que você pode se interessar por futebol, né? O que tem uma coisa a ver com o Flamengo? Eu sou Flamengo desde sempre. Desde quando eu nasci. Por causa de quem? Por causa de ninguém. Por causa de ninguém. Você se apaixonou? Me apaixonei, sabe? Eu sempre gostei de vermelho e negro. Era uma cor que te atrai. É, rubro negro. Tanto que eu sou, é muito difícil, eu sou Flamengo incontestavelmente, mas eu acho muito difícil torcer contra o Atlético Paranaense, eu acho difícil torcer contra o Atlético Goianiense. Ah, entendi, por causa das cores. Eu acho difícil torcer contra o Milano, eu acho difícil torcer contra o Vitória, acho difícil torcer contra o Sport, o Sport, o Recife, o Leão da Ilha. Porque eu gosto das cores, entendeu? Agora, o Flamengo é Flamengo, né? O Flamengo, então, olha só, o Tônio falou do Flamengo, então a gente até vai falar do Flamengo. Quer ver? Tem algum jogo que você lembra, que ficou marcado na sua vida, no momento que você estava assim, chegou em casa, cansado, tomou um banho, piuma, ligou a televisão. De repente, está o Tônio lá curtindo o Flamengo e aquele jogo é um jogo agudo, é um jogo que é o tudo ou nada, é uma decisão de título. Adriano, eu procuro não ir muito ao campo ver o Flamengo. Porque você sofre, não, primeiro porque eu sofro mesmo, então, e segundo porque eu não sou muito pequente, entendeu? Eu não dou muita sorte. Ué, mas peraí, mas em algum momento você deu sorte, então? Não, eu evito, eu evito, porque a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu vi o Flamengo perder o Fluminense de 2 a 1. Ah, um bom dia, está normal. Eu sofri muito. Foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. Mas você lembra quando? Era um garoto. Ah, um garoto. Sabe, um garoto que sai de casa, certo de que o Flamengo ia ganhar, eu ia sair de lá feliz da vida. Pensou naquele jogo a semana inteira. Aí eu disse, não, não, não dá. E um outro jogo também que eu fui, que eu saí de lá traumatizado também, foi um jogo em que o Flamengo jogava contra o Santos. E nós saímos de lá com uma derrota de 3 a 0, eu disse, não vai dar, não vai dar, deixa melhor eu ficar em casa, sabe? Agora, o Flamengo hoje está passando por esse processo aí de a torcida queria muito o Adriano e tal. O problema do Adriano, né, Tony, seria assim, aquele ator que você tentou dar todas as oportunidades para ele. Ele é um bom ator, ele fotografa bem, ele fala bem com a câmera, ele tem um carisma bacana com o público, mas ele não tem comprometimento com a profissão. Isso é complicado, senhor Tony Carvalho? É muito complicado, é muito complicado. E aí, como é que faz para administrar? Eu adoro o futebol do Adriano, sempre torci por ele, sabe? Sempre admirei, sempre fui fã. Camarada veio do nada, né? É, sempre gostei muito da maneira como ele jogava, aquela força física dele, eu gosto muito. Aquele gol contra a Argentina que a gente não esquece, né? Mas o problema do Adriano é um problema que eu não estou nem em condições aqui de analisar, né? Porque é uma coisa tão particular, né? E tão cheia de nuances e coisas assim, obscuras. Está lá no Corinthians agora, lá é fogo, cara. E tem muita coisa que dizem e a gente não sabe se são verdadeiras, se não são, sabe? É muito chato. Agora, com atores, é uma coisa complicada, né? Uma coisa complicada porque aí eu estou próximo deles. Então, quando eu estou próximo, aí eu, delicadamente, eu sou capaz de, me preocupo e eu sou capaz de tocar realmente nas questões que são as mais difíceis, íntimas e particulares. Ou seja, você compra o barulho, né? Porque eu fico preocupado realmente que eles não se deem mal, né? Porque, na verdade, Antônio, você pode, num momento que o ator, que nunca te deu trabalho, de repente está dando... E tem um, possivelmente está vivendo uma crise pessoal, ou alguma coisa que está tirando ele do eixo. Já que você o formou e você o conhece como ninguém. Agora, e tem dois? Eu acho que eu não vejo muito por esse lado, porque na oficina, já naquela ocasião, você trabalhava muito isso. Eu lembro que você, olha, gente, vocês são atores, estão ou poderão fazer TV, mas não se deixem levar. E você até brincava, olha, o fracasso lhe subiu a cabeça. Você tinha umas frases assim, umas coisas... E a gente ficava com aquilo, mas por que o Antônio fala tanto isso? Porque, realmente, para algumas pessoas, para outras não, mas para algumas é muito complicado, né, Antônio? Você está exposto numa novela das seis, das sete, das oito, você está em umas revistas... Esse dizem que o Adriano, dizem que o Antônio, esse disse-me-disse das revistas, do Burburinho, isso mexe muito, essa falta total hoje em dia, com essa globalização de privacidade. Esse psicológico tem que ser bem trabalhado na oficina. E você trabalhava já lá, naquela época, bem, né? É, eu trabalhava porque, na verdade, eu era muito solitário para lidar com as pessoas, né, eu não tinha a equipe que eu tenho hoje, né. Hoje em dia, a gente tem, como eu tive até algum tempo atrás, o Jário Bauer, né, que era uma pessoa que conversava muito com os atores sobre isso, e hoje em dia a gente tem o César Mussi, que é um psiquiatra, que dá palestras, né, para os atores, para que eles percebam determinadas coisas, para que eles saibam administrar essas questões mais de ordem emocional, psicológica, etc. E também tem o apoio da CGCom, né, que dá para o ator também a medida de até onde ele pode se expor, o que é que ele deve dizer, como ele não deve se comportar. Como ele não deve se comportar. Como ele não deve, não expor a vida dele de uma maneira muito aberta, né, que ele tem que colocar uns limites, né, que a vida particular dele, privada, é uma coisa diferente daquilo... Que é exposto. Que é exposto. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que eu acho que são sadias nesse sentido, né. E fazendo um paralelo, Tônio, com o próprio futebol, que o futebol é assim, ele não é muito igual, mas tem alguns nuances e detalhes que são similares. O camarada está ali envolvendo a paixão do torcedor. E ele vai à televisão, a imagem dele é vinculada no jogo, no ao vivo. Ele também vai para a arena, onde ele se disponibiliza como atleta para dar o seu sangue, para dar o seu máximo para o Flamengo, por exemplo, como você tanto gosta. E na televisão ele defende um personagem, consequentemente uma obra, uma minissérie, uma novela, uma série, enfim. Só que a exposição é parecida. A paixão também, porque da mesma forma que amam o mocinho, querem dar na cara da vilã. Com certeza. E isso tem que ser muito bem trabalhado, porque às vezes a vilã não está querendo bater foto com ninguém, ou não está querendo nem malcriadamente responder a ninguém. E isso tem que ser muito bem trabalhado, porque existe uma camisa fictícia, é uma fictícia não, existe uma bandeira chamada TV Globo, que aquele camarada ali representa, então não pode se comportar mal. Exatamente. Como o cara tem a bandeira do clube, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians, enfim. Então assim, tem umas coisas parecidas, já notou? Já parou para analisar? Até porque são pessoas que estão na mídia, são pessoas que estão expostas, são pessoas que são sucessos, são pessoas que o público em geral quer saber o que eles pensam de tudo. Querendo saber o que eles pensam até demais.